Oi, tudo bem? Hoje eu vou resolver mais uma questão de raciocínio lógico que caiu em concurso nesse ano de 2022. Sou o Eder Sabino Carlos e esse é o meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Bom, essa é uma questão bem simples, então vamos lá. Ela caiu no ano de 2022, a banca CESP-CEBRASP, o órgão Politec de Rondônia. Para abrir um compartimento secreto, um perito deve digitar uma senha numérica de 6 dígitos. A senha criptografada é essa daqui, são vários símbolos. O perito sabe que esses símbolos representam números no conjunto de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, de 0 a 9. O que obedece as seguintes regras relativas à adição e multiplicação. Ele colocou aqui várias equações usando símbolos para a gente tentar descobrir qual é o número de cada um. Então, com base nestas informações, a senha é... Então, ele colocou aqui. Então, como eu sempre digo, você tem que prestar muita atenção no que está pedindo, para você entender melhor, conseguir descobrir a resposta. Você vai ver que é muito simples. Bom, eu coloquei aqui, se você parar direitinho, aqui está a senha. Os símbolos representam números do conjunto, ou seja, só pode ser estes números aqui. Ok? Ele colocou essas equações usando sempre a soma e a multiplicação. Vai joia? Então, vamos resolver? Bom, vamos pegar a primeira equação, que é o coração mais coração, que é igual ao coração. Então, aqui você já vai ver. Que número que pode ser somando ele mesmo vai dar ele? Bom, o único é o zero, do que está aqui, certo? Então, zero mais zero é igual a zero. Então, nós já sabemos que o coraçãozinho aqui é igual a zero. Vamos pegar a segunda equação, que é uma estrela vezes uma estrela, vai dar uma estrela. Ou seja, que número que multiplicado por ele mesmo vai dar ele mesmo? Nós temos aqui o zero, zero vezes zero é igual a zero. Mas nós já sabemos que o zero é o coraçãozinho aqui, ok? Então, o outro seria um. Um vezes um é igual a um. Então, nós já descobrimos que a estrela é o número um, ok? Bom, vamos pegar agora a terceira equação. Que é um coração mais um coração mais uma estrela mais uma estrela, vai dar o triângulo. Bom, nós já sabemos que o coração é zero e a estrela é um. Então, é só substituir. Então, zero mais zero mais um mais um vai dar o triângulo, que vai ser dois. Um mais um, dois. Então, nós já sabemos que o triângulo equivale ao número dois. Vamos pegar agora a quarta equação, que é o triângulo vezes triângulo vai dar um hexágono, ok? Então, nós sabemos que o triângulo vale dois. Então, dois vezes dois é igual a quatro. Então, nós já sabemos que o hexágono vale quatro. Agora, a nossa última equação, que é coração mais estrela mais triângulo mais hexágono, vai dar o círculo, a bolinha. Então, vamos lá. Nós já sabemos que o coração vale zero, a estrela vale um, o triângulo vale dois e o hexágono vale quatro. Então, um mais dois mais quatro é igual a sete. Então, nós sabemos, então, que o círculo aqui equivale a sete. Bom, agora vamos organizar melhor. Então, nós já sabemos que o coração vale zero, a estrela é um, o triângulo dois, o hexágono quatro e o círculo sete. Aqui está a senha, é só a gente substituir. Então, o triângulo é igual a dois, o hexágono é igual a quatro, o coração é igual a zero, o círculo é sete, a estrela é um e o hexágono quatro novamente. Então, se você olhar aqui nas alternativas, a alternativa é dois, quatro, zero, sete, um, quatro. Essa é a nossa resposta. Você viu que é muito fácil, mas você tem que estar sempre prestando atenção no enunciado, para não confundir na hora de resolver. Ok? Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like e compartilhar. Um abraço e até o próximo vídeo.